E vale ressaltar que as consultas de rotina não devem ser vistas financeiramente como um gasto, e sim como um investimento, porque se uma alteração hoje que não é percebida se torna uma doença no futuro, isso vai ter toda uma complicação tanto para o animal quanto para o tratamento, o manejo fica mais complexo, então a tendência é isso tudo só se agravar. Então quanto mais isso é diagnosticado, mais fácil é a resolução também do ponto de vista financeiro. Obrigado.